A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público, Semfaz, Bombeiros, Procon, Vigilância Sanitária, dentre outras instituições, realizou no período de 22 a 24 de março a Operação Segurança Legal 2018 no intuito de fiscalizar os estabelecimentos de atividades noturnas em Porto Velho. Durante a fiscalização, foram detectadas várias irregularidades nas atividades de segurança privada, sendo os proprietários e executores das atividades notificados e informados de prazos para recursos, bem como quais procedimentos podem adotar em busca de regularizarem esse serviço. Os registros de fiscalização de segurança privada são atribuições da Polícia Federal nas atividades de controle de segurança privada regulamentada pela Lei 7.102, barra 83, com o intuito de coibir a prática de segurança privada de forma irregular e orientar quanto à correta forma de prestação e contratação do serviço. A Polícia Federal informa ainda que estas fiscalizações se intensificarão no decorrer do ano, trabalho esse que visa exigir dos estabelecimentos um serviço adequado para a segurança dos seus frequentadores, visando o bem-estar da população, a Delegacia da PF, responsável por esta atribuição, se coloca à disposição para esclarecimento de qualquer eventual dúvida e está preparada para orientar e direcionar todas as questões relacionadas à segurança privada.